Salve gente, eu sou o Hades e estamos aqui com mais um vídeo, hoje vamos fazer um vídeo aqui bugado, esse é o resumo desse vídeo, vamos bugar o Sekiro, vamos quebrar o Sekiro, vamos fazer o Miyazaki olhar pra gente e falar o que está acontecendo. Uma vez Dalai Lama perguntou para o Miyazaki o que mais se surpreende na humanidade e ele respondeu isso. Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Hoje vamos aproveitar de algumas falhas que existem em Sekiro, o jogo saiu e não teve nenhuma atualização até o exato momento desse vídeo pelo menos. Então existem várias pequenas falhas aí que a galera descobre para poder conseguir se livrar de alguns chefes. Então vou mostrar aqui para vocês as principais falhas, como pular mapa, pular chefe, matar alguns chefes ali de uma forma bem mais simples do que deveria. Tecnicamente alguns não são todos bugs aqui, mas a grande maioria são. Então a gente vai fazer isso aí, lembrando que eu não recomendo você fazer isso no seu primeiro gameplay. Joga o jogo do jeito que tem que ser jogado, ele foi feito para ser jogado da maneira que você tem que jogar. Não você quebrando o jogo totalmente, pulando os chefes e estragando a sua experiência. É a minha opinião, cada um faz o que quiser com o seu jogo, mas vai estragar a diversão. Só aviso, mas se você já zerou aí e quer brincar um pouquinho, você pode tentar fazer esses bugs marotos que eu vou mostrar aqui para vocês. Alguns são muito difíceis e que não valem muito a pena o treinamento que você vai passar, o tempo que você vai passar para tentar fazer esses bugs. Às vezes é melhor enfrentar aquele mini chefe em questão. Então, dê seu like, se inscreve no canal, me siga o meu amigo, esse link está aí na descrição e vamos quebrar o Sekiro aqui agora. A primeira coisa interessante já, já é no primeiro chefe basicamente do jogo, o Guiobo. A gente pode pular o Guiobo com uma até que grande facilidade, talvez. E eu tenho uma notícia boa, eu vou mostrar uma notícia boa depois para vocês. O fato é que consiste em você subir ali um dos andamizinhos que tem ali no Guiobo e você pegar impulso o suficiente para poder pular e sair da arena do Guiobo e o Guiobo vai cair para fora. Mas para isso você tem que fazer uns pequenos rituais. A primeira coisa é você fazer exatamente o caminho que vocês vão ver o meu personagem fazendo. Vocês tem que dar a volta por detrás da fogueirinha ali. Não vá reto direto para o andamizinho, porque aquela fogueirinha faz o Guiobo sair um pouquinho depois. Então, quando você estiver chegando no andamizinho, o Guiobo vai estar basicamente saindo ali, fazendo aquele escândalo todo que ele sabe fazer. E aí sim, não pule imediatamente no andamizinho, espera ele inclinar, porque senão às vezes ele quebra. E aí você vai ficar meio que na ponta ali, virado uns 30 graus ali para o andamizinho e sem correr mesmo, você vai pular, apertando para frente, pular e pular duas vezes e se agarrar ali. Apertar mais uma vez o pulo, só uma vez e apertar quadrado de novo. Pronto, você está em cima ali do andamizinho. Agora você vai ter que fazer o bug aí para poder conseguir pegar a distância o suficiente. Não é só chegar na pontinha e pular, mas você tem que tentar ali chegar em paralelo a ponta e pular um pouco depois. Às vezes acontece isso aqui, ele dá tipo uma bugadinha, ele meio que anda no ar e você consegue pular no ar e assim alcançar o outro telhadinho ali na frente, meu amigo. Sim, não é tanto treino que você vai ter que fazer, mas você vai ter que tentar algumas vezes. Até porque o Guiobo fica quebrando essa merda de madeira, então não dá para você tentar toda hora. Mas basta você fazer isso aí, né? E aí você vai subindo pelo telhado rodeando que o Guiobo vai te seguir, só que ele esqueceu que tem um precipício lá embaixo e ele vai cair e falecer. A boa notícia é que você não pode fazer isso só com o Guiobo, e sim, se você está pensando exatamente, você pode fazer isso com o demônio do rancor, que para mim é o chefe mais difícil do jogo. E garantir aí duas lápis lazuli for free, então você pode fazer isso. Acontece que às vezes o demônio do rancor, ele buga. Então, cara, você pode ir pular essa arena e vai passear lá para o mapa que uma hora o demônio do rancor simplesmente vai morrer do nada, tá? Então, dá para você fazer esse bug, o demônio do rancor às vezes ele também cai, igual o Guiobo, mas às vezes ele fica preso ali na portinha de entrada. Então, você vai, continua como se estivesse avançando no jogo, embora não vai ter nenhum inimigo lá, e espera que o demônio do rancor vai morrer. Então assim você consegue pular esses chefes no bug marotão. Olha que legal, hein? Também é possível pular o touro logo depois do Guiobo ali, a gente pode pegar o caminho da direita onde tem uma casinha. E ali naquela casinha você pode dar uma de nil do Matrix, pular, bater na parede e escalar pelo telhado. E ali, né, você vai ter que pegar mais ou menos o ângulo que vocês vão ver aí no vídeo, pegar a distância e ir meio que cruzado pela pontinha do telhado. Você tem que pular bem em cima da ponta ali, às vezes ele parece que até que pula também um pouco no ar. E fazendo isso você vai conseguir pular num galho que tem meio que uma colisão invisível ali. Quando você pular num galho e colisão invisível você vai pular novamente e dar uma giradinha na câmera, que isso vai te ajudar. E aí você consegue estar em cima do telhado que Tio Miyazaki não colocou ali pra você ficar em cima. Exatamente. Então você pode contornar ali tudo pelo telhado e chegar na área da ponte simplesmente ignorando aquele touro desgraçado. Você vai precisar de algumas tentativas pra conseguir isso. Confesso que talvez seja menos estressante matar o touro. Mas se você quiser arriscar, arrisque-se. E é bem legal você conseguir ficar fora do mapa desse jeito bem estranhão. Também podemos matar o Geritiro de uma forma bem mais simples. Assim que começar a luta você vai correr ali pra portinha. E fica de olho nele que uma hora ele vai te dar uma investida. Você vai pular por essa investida e você vai ficar batendo da parede com o Geritiro perto da porta. Em alguns momentos isso pode talvez não funcionar. E pode não funcionar sempre. Mas pelo menos uma barra de vida eu acho que você vai conseguir tirar se você conseguir encaixar esse bug aí doido. Aí você vai apenas ficar batendo na parede. E ele vai ficar sem reação. Vai ficar Sekiro Samar o que você está fazendo comigo. E vai ali não conseguir te atacar e você vai tirar a vida inteira dele com uma facilidade extrema. E se você conseguir aí você consegue tirar as duas barras. Infelizmente a terceira fase não é possível. Você vai ter que enfrentar ele mano a mano. Mas meu amigo você já se livrou de uma barra de vida de um chefe que podia comer o seu brioco. Já é de bom tamanho. Ali perto do castelo a China também tem um samuraisão da lança. Que aquela postura dele desce mais rápido que a minha conta bancária. Dá pra você eliminar uma vida dele como todos sabem. Porém dá pra você bugar ele ali nos cantos da escada. E ficar pendurado atacando ele. Eu particularmente prefiro lutar com ele. Mas se você tiver paciência, fica apertando o R1. Vai ver um vídeo aqui do canal enquanto isso. Vai ouvir o podcast. Porque demora. Mas dá pra matar desse jeito. A gente pode pular os macaquinhos também. Olha que legal. Sim. Ali perto do templo onde a gente vai pros macaquinhos justamente. Dá pra você pular o caminho direto pra ele. Se você não tiver matado o Genichiro ainda. Porque isso aqui só ativa depois que você mata o Genichiro. Porém se você não quiser matar esse chefe. Faça isso aí. Você vai lá por um dos cantos ali. Bem pertinho ali do templo mesmo. E você vai pular da plataforma. Tem duas pontas ali. A plataforma. Você corre pela plataforma mais curta. E dá um salto loucamente. Se você conseguir encaixar esse salto. Você vai pular e jogar o seu personagem um pouquinho pra esquerda ali. Ele vai entrar numa parede invisível. E cair no limpo infinito. Só que não. Conforme o seu personagem vai caindo. Ao longe você vai ver uns pequenos pedaços de madeira. E é aí que você vai começar a clicar no botão do gancho infinitamente. Que uma hora o Genichiro vai passar por ali. E vai conseguir agarrar naqueles pedaços de madeira. E adivinhe. Você está na arena do chefe dos macaquinhos. Então você pode voltar lá pra menininha. Pegar o sino. E lutar com esse chefe. Pulando bizarramente o Genichiro. Também podemos matar a Ourin fácil fácil. Só pular na cabeça dela. Isso não é muito elegante. Mas você pode fazer isso. E assim vai ativar. Você poder tirar uma barra de vida. Depois disso. Leva ela lá pro final da ponte. Ela vai te seguindo. Se ela não te seguir. Você vai chegando perto dela. Que ela vai avançando em cima de você pra te bater. E assim você lura ela ali pra ponte. E assim você tem aquela plataformazinha. E essa plataforma você pode simplesmente usar. Pra poder bater. Pra tirar a vida dela. E não a postura. Então o que você vai fazer. Toda hora que ela te atacar. Você sobe na plataforma. Pula por trás dela. E dá uns 4 ou 5 golpes. Às vezes você consegue dar. E tirar bastante vida dela. Volta pra plataforma. Ela vai atacar. E repita o processo. E você consegue matar a Ourin. Sem tomar nenhum dano. Se você quiser. É um pouco mais paciente. Que você vai ter que ser. Mas dá pra bugar ela também. Eu não posso deixar isso aqui sem falar das monjas. Que dá pra você matar. Igual cocô meu amigo. Você consegue matar essas monjas aí. Simplesmente. Sem tomar dano. É muito simples. A melhor coisa que eu recomendo. É você usar a macumba roxa lá. Os confetes. Pra poder bufar a sua espada. E você pode ter aí. 3 itens que serão necessários. Primeiro. É os fogos de artifício. Segundo. São aquelas cinzas. Que você coleta. Em vários lugares do jogo. E terceiro. São aquelas sementes de ilusão. Esses 3 itens vão funcionar com a monja. Porém. Dá pra você usar só os fogos. E os itens lá das cinzas. Tranquilamente. Pelo menos eu consegui fazer isso. Então. Simples. Você vai bufar a sua arma. Vai chegar na monja. Vai dar. 2 ataques nela. E usar fogos. 2 ataques nela. Usar fogos. Repetir o processo infinitamente. Acabou os fogos. 2 ataques nela. Fumacinha. 2 ataques nela. Fumacinha. 2 ataques nela. Fumacinha. E assim a fumante passiva. Vai morrer rapidinho. Então dá pra você matar ela. Bem fácil. E. Não é só ela. A monja real. Também. É possível matar. Sem tomar nenhum dano. Basicamente. No mesmo esquema. Com a diferença. Que. Você vai usar o açúcar de gatinho. Que deixa ele você. Meio que invisível. Vai ajudar. Você pode fazer sem ele. Mas vai te ajudar melhor. E assim. Você consegue subir. Por um dos galhos. Pular na monja. Tirando uma barra de vida. Subindo no galho. Atrás dela novamente. Quando ela ativar as sombras. Ela vai estar travada ali no meio. Pule novamente. E você vai tirar mais uma barra de vida. E aí. Ela vai vir pra terceira fase. Que ela fica com aquela minhoca. Bizarra dentro dela. E você vai usar o mesmo esquema. Da monja roxa. 2RU. Cinzinha. 2R1. Cinzinha. 2RU. E também foguinha. Se você quiser. E assim. Você vai matar a monja. Sem nenhuma dificuldade. Muito mole no sacote. O guardião macaco. Também é possível. Você passar por ele. Sem lutar. Mas. Eu vou te falar. Eu não consegui fazer isso. Eu consegui fazer metade do bug. E eu desisti. Porque é muito difícil. Porque você tem que decorar. Totalmente o caminho. Porque senão você cai num limbo infinito. Ali perto da. Do ídolo descultor. Do próprio macaco. Dá pra você correr. Você vai ver uma plataforminha de neve ali. Então você vai pular ali. Pular na plataforma de neve. E. Jogar o personagem pro campo esquerdo. Que ele vai cair numa parede invisível. Pronto. Basicamente. E aí você vai ter que rodear o macaco. Por quê? O macaco simplesmente serve. Pra você pegar a flor. Que está atrás dele. Então você não precisa lutar com ele. Se você pegou a flor. Você vai pro final do mesmo jeito. E assim você tem que rodear por trás. O problema. Que pra rodear por trás. Você tem que decorar o caminho. Porque tem vários. Boracos. Que você cai no limbo. E. É difícil. Eu vou deixar um vídeo aí. Mostrando de um cara que consegue fazer isso. Porque eu não consegui reproduzir isso. Gravando. E desistir. Porque é bem difícil. Então isso aqui é só pra. Nível de aprendizado. Outra coisa que você pode fazer também. É ali pelos macacos também. Só que pro canto. Mais direito você entrar numa parede invisível. Você consegue cair. Num lugar de água. E assim você consegue. Ir nadando pelos mapas. Olha que bizonho. E nadando pelos mapas. Você consegue chegar lá no palácio. Que é o mapa final do jogo. E assim você desbuga. O Sekiro lá. E você vai pro penúltimo chefe. De boa do jogo. Cara. De forma muito bizonha. O problema é que. Em alguns casos. Isso aqui pode corromper o seu save. Então. Eu particularmente. Nem tentei fazer. Porque é bem complexo. Mas tô deixando pra mostrar pra vocês. Pra ver como é possível quebrar o Sekiro mais ainda. Que é muito bizarro e interessante. Esses dois últimos aí. Então não foi eu que gravei. Foram reproduzidos. Por outras pessoas. Que conseguiram. Tiveram a paciência necessária para isso. E. A machadinha. É uma das melhores ferramentas desse jogo. Olha como esse samurai roxo consegue morrer muito rápido. Dá pra você matar o samurai roxo. Só spamando o machadinha. E não é só nele. A Ema também. Um dos últimos chefes do game. Você pode tirar a vida inteira dela. Spamando o machadinha. O wishing já não dá. Mas o wishing você pode usar. A técnica de investida ali. Da última primeira árvore de habilidade. E ficar matando ele assim. Na covardia mesmo. É um jeito mais fácil de matar. Esses chefes aí. E bem. A gente já quebrou o Sekiro bastante. Mostrei muitas coisas interessantes. Use com moderação. Não use no seu primeiro new game. Não recomendo. Vai estragar a experiência. Mas está aí pra vocês. A informação. E o aprendizado. Então. Vamos ver até quando. Isso aí vai rolar. Se eles vão. Consertar. Ou vão deixar quietos. Já que é um jogo. Offline. Mas deixa seu comentário. Dê seu like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E fui.